Grande FM Quem será, quem será, quem será Que te beija a boca e te deixa louca e te faz sonhar Quem será, quem será, quem será Que toca seu corpo e que fica morto de tanto te amar Quem será o dono deste amor E viaja no seu pensamento Que te arrepia a pele e mexe por dentro Quem será o dono do seu sentimento E eu aqui, a ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui, morrendo mordido por dentro Querendo uma chance, um momento Preciso dizer que te amo Quem será, quem será, quem será Que te beija a boca e te deixa louca e te faz sonhar Quem será, quem será, quem será Que toca seu corpo e que fica morto de tanto te amar Quem será, quem será, quem será Quem será o dono deste amor E viaja no seu pensamento Que te arrepia a pele e mexe por dentro Quem será o dono do seu sentimento E eu aqui, a ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui, morrendo mordido por dentro Querendo uma chance, um momento Preciso dizer que te amo E eu aqui, morrendo mordido por dentro E eu aqui, morrendo mordido por dentro Querendo uma chance, um momento Preciso dizer que te amo Preciso dizer que te amo Preciso dizer que te amo Preciso dizer que te amo